Fala galera, Bruno Lee aqui com mais um vídeo de introdução ao Modern, e hoje vamos falar sobre o Jun de Zoomer. Bem, o Jun de Boomer, muita gente que joga Modern em alguns anos já conhece, né? Tarno Goif, Confidente Sombrio, Liliana, Bloodbridge Elf, a nata das cartas pré-2019. E o Jun de Zoomer, ele é a reconfiguração do deck. Você tira toda a parte ruim e só troca as cartas medíocres por cartas ótimas, né? Saga de Urza, Chandler, Hagavan, Anrolehit, né? Você tá trocando todas as cartas ruins do Jun de por apenas cartas boas. Então talvez esse deck nem deveria se chamar de Jun de, porque ele tem cartas boas. Ele é baseado no BRM de Renche, Lurus, né? A gente consegue ver aqui que temos um Rhinos de Companion, então não podemos usar permanente de custo 3 ou mais. Só que temos um pequeno gole de verde pra Tarno Goifes, Renning Sixes, né? E Abrupt Decay. A base do deck é pra usar Saga de Urza. Então nós também não temos muitas cartas que não são das cores principais, né? Vermelho e preto do deck. Na verdade até vermelho, preto também é um splash. Pra não atrapalhar a Saga, já que a Saga são 4 terrenos que geram incolores, né? Nós, quem assiste o canal aqui já conhece, Saga entra com um marcador de capítulo. Na sua draw step você coloca mais um marcador. Quando colocar o último, sacrifica. A primeira capítulo, ela gera uma incolor. A partir do segundo, você pode pagar 2, virar, colocar um construto que o poder resistência é o número de artefatos que você controla. E o terceiro capítulo você pega um artefato de custo 0 ou 1. Exatamente 0 ou 1, né? Ele não pega cartas como explosivos fabricados, cálice do vácuo. Mas já é bom o suficiente pra isso. De uma ideia é que nós temos 4 Mishra's Bubble, que já funcionam muito bem com o Holy Heat e Dragon Age Chandler, né? Que demandam um delírio. Uma Shadow Spear, já que se você fizer múltiplas sagas, as criaturas vão ficando grandes. E é muito bom você ter Hagamakum Trample, Chandler 4 Life Link, Tarmogoyfe, né? O bicho fica bem grande. Uma Spell Bomba de Pirita, é um removal adicional e de quebra também ainda quebra... Quebra? De quebra ainda quebra. De quebra ela ainda mata criaturas de proteção contra vermelho, que podem ser problemáticos, né? Podem ser problemáticos como o Santifier and Vec, que não é tão comum no main deck dos decks, mas... Tá aqui, né? Uma Needle, ótima quando o oponente deixa aquela fete na mesa e não estoura, quando você sacrifica a saga. Você tá aqui e também pode nomear Planeswalkers, permanentes chatas. E uma Spell Bomb, que arranca cemitério. Muito bom quando você tá enfrentando decks de Snapcaster, Delirium, Delve, Living Ends. E na pior das hipóteses, você dá um draw. De Spells de Apoio nós temos 4 Inquisition e 2 Tod Seas, são os seus descartes principais, pra garantir que você vai conectar com as criaturas ou que o seu plano de saga barra Rank 6 vão estar vivos. Normalmente é isso aqui que se joga mesmo, né? São mais Inquisitions do que Tod Seas, porque esse deck não se importa em descartar da própria mão, como o Reanimator que nós falamos esses dias. Aí temos a Channeler, que ela se alimenta com o Delirium, né? Com exceção de Comando de Colagã, todas as Spells do deck são muito baratas. Aí nós temos Fat Lens, Bubble, que custa zero. Ela fica delirada bem rápido, assim. Dois turnos ela em campo, você tendo um trigger por turno, rapidinho ela tá delirada. Quatro Ragavan, a muletinha do Magic atual, de todos os formatos, tem que ter, infelizmente é apenas R$2.000 o set de Ragavan, mas deixa eu te falar que ele vale cada centavo. Essa carta realmente vira jogos de maneira inexplicável. Quatro Tarma Goif, não é Jundi se não tem Goif. Esse deck tem bastante artefato e bastante encantamento, então o Goif fica 5, 6 ou 6, 7 com bastante frequência, né? Até mesmo uns 7, 8 com o Rain 6. E às vezes é bom você ter criaturas grandes e que não tomam explosivos pra 1. Às vezes acontece que decks de Channeler e Ragavan são muito bons no G1, e no G2 o oponente consegue subir um monte de explosivos e você fica tomando o Time Walk. Quatro, um Holy Hit, também pode lidar com Planeswalkers, Teferinho, Teferão, Jayce, Rain 6 adversário. Bem difícil contornar um Holy Hit e é um removal que mata 99% das criaturas do formato. Apenas um Raio, porque ele dá na cara do oponente e nós temos o Ultimate Dream 6. Um Abrupt Decay, porque ele lida com Permanentes diferenciadas, né? Então se o oponente fizer um Teferinho, subir o Teferinho, se não tiver o Delirio, você pode dar o Decay, ele mata criaturas grandes, ele mata encantamentos, como pode ser, você pode enfrentar o Encantress e ele sacrificar o que dá Hexproof, o que dá Shroud, pra Sterling Groove, pra pegar um confinamento, ele não tendo proteção pro confinamento, você dá o Decay e o Chableo, e um Comando de Colagran, que é Splash Rate de artefato no Mendeck, que também volta suas criaturinhas maravilhosas pra mão. E aí temos quatro Rain 6. Nossa, mas quatro não é muito, né? Nem um Jun de Boomer usava quatro Rain 6. Então, é que aqui ele tem o poder supremo de voltar sagas, né? Nós temos uma Pitland, oito Fatlands pra voltar com os Rain 6, mas a saga é o principal, porque quando você acha Rain 6 e uma saga, você vai ter saga todos os Turinos, mesmo que você não tenha mais tutores pra ela no deck, aliás, alvos pra o tutor dela, e todo turno você vai fazer uma token, porque no turno que ela entra, ela não faz nada, mas no próximo turno você vai fazer uma token, no outro turno você faz outra token, aí no turno que ela vai entrar, você já vai ter feito uma token da outra saga que morreu, então todos os turnos você vai ter pelo menos uma token a mais, que parece ser bem decente quando você tá fazendo um recurso totalmente de graça, subindo o Planeswalker, que tu torna uma carta e pega duas tokens gigantes, né? Simplesmente ridículo. E apenas um raio, porque nós temos o Ultimate Rain 6, que ele dá retrace pra todas as fazências de feitiço no cemitério, né? Você pode conjurar o seu cemitério pagando o seu custo normal e descartando o terreno, então se o seu dealt do Rain 6 tiver achado o raio, cada terreno que você achar é 3 de dano na boquinha da garrafa. Beleza? De side nós temos um Fatal Push, novamente, né, nem sempre você pode depender do Delirium do On Holy Heat, ele também mata criaturas totalmente sem cemitério, criaturas grandes, e de certa forma ele é o quinto On Holy Heat contra criaturas grandes. Duas Alpine Moon, lembrando que a Alpine, ela afeta apenas os terrenos adversários, então não tem problema você fazer Alpine Moon pra Saga de Lusa, porque só atrapalha o oponente, né? Também pega a Valakurtis, Stronglands. Duas Nihil Spellbomb, em conjunto com a que já tem no main deck, então você fica com pseudo sete Spellbombs, né, contando com as sagas sete Spellbombs pretas, né, porque tem a de Perita também. Então tipo, sete Grave Hates, apesar de que quatro deles demoram dois turnos e meio pra funcionar, é muito bom no conjunto também com os discards. Uma Dumblade, pô, mas Dumblade, cara, essa carta é tão medíocre. Sim, ela é uma carta medíocre no main deck, porém no side ela é tudo o que esse deck quer, por quê? Ela mata Eldrazes sem tomar counter de Cálice pra 1, né, dá pra ver aqui que o nosso removou se todos tomam Cálice pra 1 até então, e ela mata Murchtide Regent, ela pode matar Tarmogoyves também, né, sem o seu cemitério, e aqui também temos um Terminate, que faz algo muito parecido, né, de história criatura alva, ela não pode ser regenerada. O Terminate é uma carta muito mais potente, porém a Dumblade custa apenas uma mana colorida. Então quando você quer fazer, né, mana descarte, saga de Urza, o Dumblade é superior ao Terminate, né, eles pegam basicamente as mesmas coisas, nas mesmas matches, mas num deck onde você tem apenas 23 terrenos e 4 deles já eram incolores, é difícil quando você tem muita carta multicolorida, né. Os Legacy Delvers estão aí de prova. Do Astro Por Orb, nós temos entre main e side 0 criaturas com ETB, então é bem frio usar isso contra Elementals, contra outros decks que possam, né, Primeval Titans da vida, Torpor Orb é bem gratuita, não é tutorável aqui, mas é bom o suficiente, um Void Mirror contra Tron Cascades da vida, um Comando de Kolagan extra, é um Shatter Effect, ele destrói artefatos, mas também pode servir contra criaturas pequenas, contra controls, onde o oponente fica dando muitos counters nas suas criaturas, ou removals em área, né, com o Veredito Supremo, você fica dando um Comando de Kolagan, ele faz um Hagavan, três talvez, né, com os dois Comandos de Kolagan, o Lurrus, que a gente nunca vai subir contra ninguém, que é muito melhor um Lurrus garantido na mão como companion do que um Lurrus no meio do deck, mas às vezes você tá jogando IRL, e você acaba esquecendo e embaralhando, esses dias eu joguei de Elementals, e eu joguei com a Carreira no meio do deck umas duas vezes, mas nunca se esqueça, eu uso Shield diferente para o seu Companion, um Explosivos fabricados contra Rhinos, outros decks de Permanente 1, já que quando você esse deck aqui, ele normalmente é o agressor da partida, mas quando o deck é muito rápido, você quer ser o Control, então não tem problema você fazer Explosivos e perder a sua Channeler, se você vai matar duas ou mais permanentes adversárias, e Cálices do Vácuo, que você não vai fazer para um nunca, mas é mais para pegar os Cascades da vida, porque aí você teria três grandes Rhinos contra Cascades, um Void Mirror, dois Cálicesinhos, que aí já fica filé para você não ficar morrendo automático o Tribunal 3, e novamente lembrando que o Cálice, o custo dele é XX, não é zero, o Semis, aliás, o Mana Value dele é zero, se você considerar no geral, mas o custo exato dele é XX, então a Saga não pode pegar Cálice, eu sei que muita gente não sabe ainda, é uma jogada nova, mas tem que tomar cuidado, porque tem gente que já pode estar tapetando, a pessoa já tem uns seis meses de Saga de Lurisa, para aprender que não pode fazer essa jogada, a primeira vez tudo bem, a segunda vez é tapa na mão, a terceira vez, e a curva vai na casa do cara, beleza? Então é isso aí, não se esqueçam de ajudar a gente com o Apoia-se, aí embaixo você tem acesso a vídeos antecipados, escolha de temas, escolha de artigos, a partir desse mês já teremos artigos exclusivos, para o Apoia-se, e não se esqueçam de deixar o like, comentar, se inscrever, mandar o vídeo para a sua avó, que eu sei que ela curte jogar de Jundis, só que ela joga de Jundis Boomer, agora boa é Jundis Boomer, e é isso aí, um grande abraço do orelha e até mais.